Ah, isso é massa Ele foi tocar aquela ligatola Ah, na viola Que vontade que eu sinto De olhar nos seus olhos e ganhar seus abraços É verdade, eu não minto Pra quem estiver tomando uma hoje E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes com você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando lhe encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdendo no vazio de outros passos Abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E aquela outra E aquela outra Fica boa E aí